Pode sentar um pouquinho? Olha o quanto se tem Um anjo sentado ao seu lado As vezes eu olho Por o missionário Quem comprou o CD E vê Estilo hoje que estou Mas eu era um mendigo Que vivia na rua Vocês vão ver O que Deus fez na minha vida E continua fazendo E continua fazendo Os milagres sempre acontecem Na vida daquele que busca Os milagres acontecem Na vida daquele que busca O Senhor É Aí vocês estão olhando pra mim Diz, olha O missionário Com o primeiro efeito Entendeu um sinal Diz que o Senhor De Deus se poder Ligar pra mensagem Diz que ele tem um sinal Luta ali no sinal A pastora ele sabe Ela concedeu Ganhou o seu Deus O primeiro trabalho Ganhou o seu Deus Do que se tem O que Deus fez na minha vida Mas O que Deus está Continuando fazendo É maravilhoso Vamos adorar a Deus Com esse Esse aqui Glória a Deus Glória a Deus Eu fiz dois churros Lá na Arena Sertadeja Fui chamado também Pra ir lá na Minas Gerais Né? Curitiba Vai que bonito Né? Esse é bonito Né? Amém? O primeiro trabalho Meu Jesus Estar aqui E se põe de pé Para adorar a Ele Agora nós vamos gravar aqui Pode gravar Tudo na igreja Aqui Pode gravar um segundo Mas ele é Boitudo A sua esposa dela O glória Pode gravar Aqui o quarto A porta preta Pode ficar aqui na cana Grava a igreja Pera Os irmãos Pastor Vai tudo ao vivo Aí eu fiz Eu estava lá na igreja Baixão do Paracristo Né? E lá eu estive Adorando a Deus Lavando o Senhor A primeira vez Tinha 20 pessoas Aí o pastor disse Sou missionário Volte de novo Por quê? Porque eu estou com 60 pessoas Voltou na igreja Sabe por quê, querido? Porque Deus Quando ele coloca o cérebro Deu sobre a terra Para cumprir A palavra dele Onde ele vai Ele tem que deixar o sinal Amém? Amém Glória a Deus Glória a Deus Agora Vamos mandar o Senhor Jesus está aqui Deixe os olhos E sinta que Jesus está aqui Alguém tão lindo Alguém tão lindo Alguém tão lindo Maravilhoso Maravilhoso Está neste lugar Alguém tão lindo Alguém tão lindo Maravilhoso Maravilhoso Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Eu já posso sentir Sua presença Eu já posso sentir Sua presença Sua presença Senhor 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 Estar neste lugar Você é glorioso Maravilhoso 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 Estar neste lugar Você é glorhoso Você é glorhoso Maravilhoso Jesus está aqui Ele está neste lugar Ele está neste lugar Eu já posso sentir Se tem que ser Sua presença Se tem que ser Sua presença Se tem que ser Se tem que ser Sua presença Está te acasando Mas sabe Que o Senhor Está te livrando Em todo o João De todas as comunidades Porque o Senhor Está aqui Sobre a nossa vida Sinta a presença Deus No mesmo lugar O mesmo Deus Que fez milagre da vida De Javá de Abraão De Isaac É o mesmo Deus E Abraão Que está aqui Ele fez milagre Só na minha vida Ele vai fazer Jesus está aqui Jesus está aqui Ele está neste lugar Ele está neste lugar Eu já posso sentir Sua presença Sua presença Jesus está aqui Ele está ao meu lado Jesus está aqui Ele está neste momento Ele está ao seu lado Ele está neste momento Ele está ao seu lado Ele está ao seu lado Eu já posso sentir Sua presença Sinta a presença De Deus Sinta a presença De Deus Sinta a presença Eu já posso sentir Sua presença E Motei nosotros Eu já posso sentir Sinta a presença De Deus Sinta a presença De Deus Aleluia 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 Daca Oque eu já posso sentir Aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Vocês estão olhando para mim E às vezes Tem pessoa que sente tanto preocupada De te agradecer sobre a tua vida Como é que você está passando na tua vida Na tua casa Quais problemas Conta para Deus Será que tem pessoa Ainda tem problema Depois que aceita o Senhor Será que está sofrendo ainda Está faltando alguma coisa Na sua casa Na sua família Porque às vezes Você está em sua casa E diz, Senhor, eu vou lá te buscar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Quanto é isso, Mãe Já sinto a presença de Deus Glória a Deus É impressionária Deus é muito cumprindo o que ainda tem pra vir ainda Sobre a tua vida Glória a Deus A senhora ainda dá pra vir mais Grande vitória sobre a tua vida Eu já tenho olhado Na hora em quando Você entra em sua casa E com a lágrima destruída E vai dar pra vir mais pra Deus Aleluia Que Deus vai cumprir A tua vida Você chorou Bastante Dentro da presença de Deus Na sua casa Mas o anjo do Senhor Estava cumprindo a tua vida Porque aquele O trem que chora Dentro da presença de Deus A lágrima de Deus É ouro E o anjo recolhe A lágrima de Deus Ele é o Senhor E ele é o olhar E ele é o pai A lágrima de Deus Aí o Senhor diz Porquê que ele estava chorando? Estava te pedindo Senhor Para um milagre Vem acontecer Sobre a vida dele E sobre a sua família O mesmo milagre Que Deus vem com a minha vida Ele faz na provina E eu fui curar com dança Vocês olham para mim e não veem um sinal Não é? O pastorista Não era tão grande Vou contar pela verdade Que vocês Vai falar para quem? Lá em Gênesis Lá em Gênesis, capítulo 1 Minha amiga já está Pode abrir, capítulo 1 Gênesis, capítulo 1 Eu tenho essa mensagem Lá na igreja, só o Senhor é Deus Está lá E o Senhor é Deus Sobre isso Não é? Fugiu? Porque quando você começa Quando você aceita o seu orgulho e o milagre começa a acontecer sobre a tua vida Você se sente bem É porque o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida Ele fala Agora, em qualquer maneira Deus criou os céus e a terra O que é a terra? Nós não é a terra Nós fizemos terra Não é que só escuta Ele fez coisas coisas Sobre a terra E a terra Ele fez coisas verdades sobre o crucified E ele fez coisas verdades sobre a terra E a terra é doce É um peito que tu tem jogo Você pode ver como Deus é maravilhoso Ele fez tudo bem feito Aleluia Assim Deus Os homens ainda destruem E Deus faz e revolta Quando Deus cria E faz Não podemos mexer Naquilo que Deus está perfeito Não mexe naquilo que Deus está perfeito O que eu quero dizer Eu quero começar a dizer Aquele que é escolhido por Deus Ninguém pode tocar Aleluia Ele disse Ai daquilo que não está no cérebro Aleluia Ai o homem chegou até mim missionário O que é que eu faço Para receber o Espírito Santo Para chegar até mim Eu pregunto para você O que é que tem que fazer Para o Espírito Santo de Deus Chegar até você Como é que vai falar em língua Será que é o homem que te ensina a língua Aleluia Para você receber o Espírito Santo de Deus É que você tem que estar em santidade Aleluia 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 Porque o Espírito Santo de Deus Só entra sobre a sua vida Se você estiver dentro Ai mas eu faço tanta bondade Com as pessoas Muitas Toma muito fácil Com as pessoas Não Não Mas é isso Deus precisa de você Estar em santidade Se você estiver em santidade O anjo O anjo O anjo O Espírito Santo Vai chegar Olha pai Eu vou chegar até ele Eu vou fazer Né Falar em língua Aí eu vou ter o Espírito Santo Começa E vai sobre a sua vida Por quê? Porque você está em santidade Você não está pensando em nada Agora se chegar até a igreja Estiver pensando em uma mãe Emba o pré Farrado Neste caso Você não está O pensamento em Deus Por quê? Por isso Ele fica de olho Ele está aqui Você olha para um lado O outro Não vê Deus Mas ele está de olho Você está olhando para você Você olha Um lado E o outro Não vê o Espírito Santo De Deus Não vê Cadê o senhor? Não está vendo Mas o senhor está olhando para você Quando Deus me tirou da rua Olha Olha para o missionário Se eu for contar O que Deus fez na minha vida Eu dormia na rua Eu dormia na rua Não tinha um pai Não tinha mãe Não tinha família Do perto E não me ajoelhava E pedia Senhor Senhor Não quero que o senhor me dê nada Mas abençoe Aquele que precisa Senhor conhece o meu coração Senhor salva na minha dificuldade Deus Deus Ele se escolheu para mim E diz Meu cérebro Meu cérebro A dor de me tomará Vem cá E o senhor foi nesse Filho meu Passa o que passar Mas você foi escolhido Vai viver sobre a terra Vai gritar o que é bom sobre a terra E o senhor disse Não venha Não vai embora Eu sou desigual Eu preciso de você Senhor eterno Passa uma Sone a semente E tirar aquela Esquita conchada E colocar esse semente No ano eterno De um filho Meu senhor Esse é o meu judeus Que está aqui Aleluia E as vezes você olha Para você Diz Pai A luta é grande Muitas pessoas Pai Olha para mim Não para nada O que é que eu tenho que fazer Senhor Meu Deus Olha para mim Porque eu Sou uma pessoa De um todo Para vocês Vocês estão Olha aqui Está vendo isso aqui Está aqui Já está mais cheio Está aqui Foi um tumor De todo tamanho Canso Veio aqueles morais E saí a polícia E eu dormia na rua Eu dormia no lixo Não tinha um pai Não tinha família Não tinha ninguém Não meia na rua Na sua falsada Não que eu dormia Não meia Resto do lixo Na rua Eu chegava Até a igreja O pastor Não me aceitou Sabe o porquê Aquele que é Rejeitado Pelo homem Da terra Será Escolhido Por Deus A vergonha Pode ser Rejeitado Pelo homem Da terra Mas é Escolhido Por Deus Às vezes Ninguém Dá nada Por você Mas o Senhor Pira todo Hoje O que Deus fez Na minha vida Quando eu dormia Na rua Querida Olha o que Deus fez Tirando de mim Oito anos Dormi na rua Oito anos Na rua Mendo lixo E teve o Senhor E me disse Cadê a sua família? Ele disse Eu falei Não tem família Aqui Ele foi Cedeu Uma garagem Eu fiquei Lá Lá Na garagem E ali Eu entrei Na garagem Chorando Os pés no chão Sujo O rasgado Leia a noite Eu começo A morar Esse dia a noite Duas e meia Na madrugada Chega nas três horas Eu deixo ele Apareci Vou estar Me levantando Da terra Apareceu Um quarto Homem de branco Ele tomou Grande Saindo Ruiz Ao lado Do meu Hoje Já voltava Enxergando Desse noito Só chorava E pedia Para Deus Depois de quatro Hora de joelho Eles passaram Por uma porta Fique aqui Fique aqui Pode fazer Sua vida Fique aqui Estre na sua mão Falando Sua mão A Bíblia Isso Vai na cara Entendo Aí Olhou para mim E disse Só era meu Ele falou Isso é seu Aí eu falei Mas Uma Bíblia Sim A mesma Contagem Que está aqui Entendeu Só As bênçãos Que está Nessa Bíblia É Vinte e oito Bensas Cada uma folha Terá duas Notas De duzentos reais Mas nunca Alguém Bíblia De dinheiro Ele falou Paga a Bíblia Eu abri a Bíblia Chega De dinheiro Ele falou Eu disse Deixa a Bíblia Eu fechei a Bíblia As bênçãos Que estão aqui É tudo Que você vai receber É só Bensa E ouro Mesmo assim O Senhor Está parando Para você Essa brincadeira Com o seu amor É ouro É só Bensa Sobre a tua vida Olha Eu sei Você vai receber Essa bênção Isso na tua vida Porque Deus Estive olhando Na hora que você Estava olhando Chorando O Senhor Diz Meu cérebro Eu choro Senhor Eu preciso Eu preciso Pai Um milagre Acontece E o Senhor E o Senhor Me sobe Vai acontecer E quando você Palavra O Senhor Você fala O Senhor Ele diz Olha É qual é a mais Malheu Mais até mim Meu cérebro Meu cérebro Meu cérebro Está parvada De bênção Igual a bênção Na sua vida Mas tem pessoa Que apontou Para você E falou Oi Olha uma pequena Mulher E o seu Que sai Eu que enxergo A diferença Senhor Porque as palavras Estão sobre a sua vida Sete palavras Escritas na vida Fala que as sete palavras Que Deus falou Aleluia Ainda multidão Vai te acompanhar Porque Ao Senhor Em Deus O Espírito Santo O Senhor Ele está te acompanhando Onde você vai Aonde você estiver Temos anjos Te acompanhando Porque a unção Do Senhor Já começou Sobre a tua cabeça Ou mesmo Em lá Que Deus fez Sobre a tua vida Vai começar Sobre a tua vida Receba O nome Do Senhor Aleluia Amém Receba Receba As palavras Que Deus Tem Te dado Sobre ti Tudo Que estás pedindo Para Deus Ele vai te entregar E vai realizar Tudo aquilo Que você está pedindo Aleluia 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 Há muita coisa Acontecerá Sobre a terra Aí Aí Ele pôs a mão A minha cabeça E quando abriu o salário Eles saíram Na porta Quando abriu as costas A cabeça Do nada Apareceu Vem aqui Pastora Está nessa vida Só uma vez Aí A mulher Chegou Na porta Assim E disse Olha aqui O contato De entregar Um pacote Ele fica É de mim É que Ser 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 Um momento Mandar Entregar Para você Eu falei Mas quem mandou Me mandaram É ser Aí eu peguei Um pacotinho E me Loquei Embaixo Com o braço E fiquei Dando Glória a Deus Aleluia Porque eu sabia Que essa noite Ia ter janta Para mim Comer Quatro horas Marguada Chorei E a alegria Peguei aquele Alimento Para mim Para mim Para mim Aí ela me Abraçou Feito Pensando Você sabia Que alguém Me preocupou Aí eu Fiquei Chegando Só E para mim Eu já não estava Mais Eu peguei Aquele pacote De fura Peguei Um chichoninho Um chichoninho Um chichoninho Aí eu O senhor O senhor Disse Está acontecendo Aí Não disse Nada Mas quem Deleu Isso Para você A mulher Que estava Aqui Que mulher Uma mulher Que estava Aqui Aí eu Fui Falei Eu preciso Com uma panela Eu peguei Aqui Um quilo De pôr Coloquei Na panela Coloquei Álcool Coloquei De sal Coloquei Só Que Chega Muitos De uma vez Que Maravilha Eu comecei Na glória A Deus Picar Que a gente Tinha comida Aquela noite Para mim Durante oito Ano Deus Foi Que Deus Comida Para mim Eu fiquei Feliz Eu fiquei Uma semana Me alimentando Por que Ele está Com ninguém Tem que Se ler É mais Dois Aí Eu fui Tudo abaixo Para frente E fica Muito tarde Aí Em dia Seguinte À noite Apareceu Um pastor Vereador Chegou Pertinho E me Disse Ó Eu vim Até Conversar Com você E eu Pequeno Saindo Cruz De sangue Tanto Sujo E se Deus Voltou Até você Vai Entregar Uma bênção Para você Ele Pôs Até Uma Na minha Cabeza Uma bênção Vou Cair Para trás Quando Eu me Levantei Ele Diz Domingo Você Vai Se Ternar Quando Cheguei Lá No hospital Olha que Maravilha Eu estou Procurando Que coisa Maravilha Os médicos Estavam Terturados Aí O médico Que ele Se chama Maravilha Maravilha E Esse Rapaz Almas Ele Diz Sim Ele Falou Diz Mas Ele Custa Seis Mil E Quinhent A cirurgia Dele E Ele Diz Não Nem Quatro Quero Que você Faça A cirurgia Dele O Dele As Enferas Para mim Ele Só Pode Ser Um Sérgio De Deus Uma Pessoa Assim Aí O Pastor Diz Se Ele É Pegaram Me Eu Describo No carril Todos Subestimulados Chegaram Lá Com Ele Deram Banho Deram Com Baira Para mim E Nossa Eu fiquei Tão Feliz Da Vida Aí Eu Comecei A Adorar Deus E Pedi Para o Senhor Muito Obrigado Senhor Aí A Mosse Ele Só Ele É Ponto Enche Bem Que Não Se Eu Não Vejo Uma Pessoa Que Nem Você Aí Eu Falei Então Por que Você Está Falando Nisso Porque Você Ter Um Brilho De Deus É Diferente Das Pessoas Que Ele Diferente Ela Falou Assim Então Eu Comer E Pelo Amanhã A partir Das Seis Ele Daí Vai Lá Lá Você Para Mesmo Desenvolvimento É Querido Meu Amado Aquele Que Confia Em Deus Que Tenteu Sobre Aquele Que Nunca Deixe Ele Amparado Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. As oito horas da cirurgia, eu estava num paraíso, onde era lotado de gente, algo, tudo que era bonito. Aleluia, Aleluia, Aleluia. E aí eu queria voltar, porque era tão, olha, o paraíso, que nunca veio paraíso, quando você olha as pessoas tudo brincando com a criança, eu insistia, eu era tão criança, um tudo brincando, um tudo brincando, tomando banho, com alegria, aquele charlatinho maravilhoso. Eu falei, se eu não quero voltar, eu disse, só é que você precisa voltar, porque a terra precisa de você e volta. Mas eu não queria voltar, porque lá estava muito gostoso. Era uma maravilha. Durante oito horas e meia, eu me acordei com um monte de bairro, com um tempo, dando choque, estava muito choque, doido. Eu vi um coração, amores, elas, elas. Eu vi um coração, amores, eu vi um coração, amores, eu vi um coração, amores, 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 amores. Aí, o grande, eu estou por lá, viu? Aí, era duas da madrugada, tinha o comorelo, ele tinha abrido as costas de fora a fora, com a cirurgia. E o milagre estava sentado. E ele falou, corre! Tem pessoa aqui, invadindo o hospital. As pessoas saíram, apertaram o brinco, era as cadeiras. Quando chegaram, isso não tem que ver aqui. Nós ficamos morando, falou, a gente tem sim. Foi três homens que estavam mexendo com o rapaz ali. Três homens, sim, estavam mexendo com ele. E era de branco. Aperte de você, querido. Artículos, 38 pontos. Esse homem deixou um monte de óleo ao lado da nossa. Quando foi dentro de duas, três horas, os pontos precisam sentar. E o levo, por exemplo, chamou o aflito e disse, olha, aqui é, olha, tem cheio de mirro. E os cantos secou tudo, como você vê, olha. Esse daqui foi tirado da sua mulher fora, esse daqui foi a terra. Esse mirro aqui foi puxado para fora para tirar o mundo que estava dentro. Tiraram essa lima por tudo aqui. Minha vista, tudo. Aí o Senhor disse, não, mas vou, tirá de volta. E para você ver, eu estou tudo de volta, pois. A vista, está tudo de frente. Aí o Senhor disse, agora volte. Porque eu preciso de você subir a terra. Vitória, mas vitória. Me casei. E eu me fiz do jeito que eu pedi a Deus com Deus. Diz o Senhor, o santo de sanção. Fique em Deus com a sede. Aí, eu vou na igreja, eu te parto, eu vou contratar com ele. Ele me vim hoje, né? Ele estava mexendo, está dando o estudo do redor. Ele me diz, eu fui na igreja, o pastor olhou para mim aqui, o pastor olhou para mim, e o novo meu filho, o novo caminho, o novo meu filho. Aí eu falei para o pastor. O pastor, por que você está olhando para o meu caminho, olhando para o meu filho? Ele disse, tem coisa que eu não estou entendendo. Agora, a pressão de Deus me entende. Ele disse, quantos anos ele tem? Ele disse, 11 anos. Quantos anos? Ele tem quantos metros? Eu digo, ele estava com 1,75 de altura. Ele disse, mas quando ele está do lado, ele vem comigo, ele tem um chijolo lá na frente da porta. Ele disse, pai, mas para a pessoa vai ter umas três chijolos aqui, porque eu vou chegar aqui e eu não quero ficar me abaixando. Fez 12 anos, teve mais de 75, mais de 76 de altura. Um monstro, do jeito que eu pedi para Deus, bonito, lindo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, forte, muita saúde, gostaria de agradecer ao Senhor. Amém. Hoje, sou conhecido na América Latina, muito inteiro, com 550 letras de música, 52 letras, 380 vírus, 280 milhões de pessoas que me assistem. mais de 5 de todos os cantores que virem, que virem, que virem, que virem, que virem, que virem, principalmente, a Bruna Carla, Deus agradece a Bruna Carla, toda vez que eu estou lá, eu quero mandar as mensagens, agradecer, eu só tenho que agradecer ao Senhor. Amém? Amém? Dá uma salva para o Senhor. E ainda tem uma empresa, não é? Então é uma empresa de produtos, de fabrica, para as outras empresas, para vender, para as indústria, para o porto, para avião, comissão de avião, tudo o que Deus pediu. E cada dia está me dando mais. Cada dia tem um milagre. Aí me chamaram para fazer dois shows na Arena Sareta Neija, mandando os papos. Onde que eu vou? Aí o gerado, que é da rica, que é junto do povo, disse, vem aqui, eu preciso daquela vovô bonita. Eu falei, vou. Quando foi ontem, de ontem, me chamaram para a Minas Gerais, dois shows em Minas Gerais, de ontem, em Muritiba. Eu falei, vou. Ele está me chamando? Deus me colocou na terra para fazer aquilo que me mandou. Então, eu tenho que cumprir. Não é? Se tu é que impede, ele. Cuidado que eu não vim fumando lá para cá que eu vou levar um louvor e entregar para a água para o nosso filho. Deus te abençoe. Quem está feliz? Ou por glória? Quem está feliz? A glória é Deus. A glória é Deus. A glória é Deus. A glória é Deus. Ele está me enviando. É isso aí, opa! 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 Abre o seu coração, deixa Deus novoir Abre o seu coração, deixa Deus novoir Abre o seu coração, deixa Deus novoir O que é isso? Amém. Esse é o meu filho do lado. Amém. 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 Se prepara, meu irmão, hoje em dia Pai de lutar! Hoje em dia, esse lugar, o fogo vai crescer E as necessidades do Senhor, todos vão crescer Mesmo imagina aqui, se nós somos Deus Esse fogo operando aqui, todos vão crescer Hoje em dia, esse lugar, o fogo vai crescer E as necessidades do Senhor, todos vão crescer E as necessidades do Senhor, todos vão crescer Mais uma vida, se nós juntos vive Eu sigo o verão aqui Concebo-te Que graça. Vocês sabem o que tem em vocês? O Espírito Santo do Senhor. Está bem, pastor? Mas o Espírito Santo está sobre a tua vida. Deus não te escolheu ainda para estar aqui. Meu Deus, que te chamou. E vai ter muita água que você está gravando. No meu Senhor, ele tem falado ao pai. Meu servo, o talento que eu te entreguei e a chape da vitória que eu te coloquei em sua mão é para você abrir as portas. E nos fala, abre a porta que a tua chape está sobre a tua mão. Deus manda te dizer que as portas que ele abre, ninguém fechará. descebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que vão botar para ele e dizem, olha, olha para ele. É um brilhante. o Senhor diz, é nesse que eu preciso. Quanto mais humildade é que o Espírito Santo de Deus promete toda a vida. a gente vai dar uma palavra para o Senhor. Muito obrigado por vocês entendendo, serviu o Senhor em cada dia mais. Eu peço perdão e desculpa e eu passei por o nem. Tá bom? Isso tudo, gente. Perdoe, meu. Não gosto disso. Só que não gosto da pauteta, pra ficar até duas, três horas, não é de nada. Né? Gente, quem nada é de uma dor? O que estava com o celular na mão? Foi, não foi, não existia. Né? É, o anjo e o caos que não vai vir pra mostrar o seu povo. Obrigada por vencer. É, quando a salvação passar, e o salvo nele vai entrar, Jesus Cristo é o maior que está nesse trem, e nele você também, ele vem, 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 Muito obrigado. Deus cabeçoe vocês para sentar aqui. Eu vou pegar a casa do Paulo. Que maravilha. Eu estou muito feliz daqui, viu? Eu não queria sair daqui, mas tem que sair do cara da hora, né? E terminar lá no céu com os outros. Né? Mas eu tenho que ficar lá. Já passou o lugar. De que hora que terminou as outras? Pode olhar aí, ó. Eu passei 14 minutos. Não posso fazer isso. Porque quando eu cheguei em casa, eu tenho os outros. Puxa minha unha. Está bem disso? Porque Deus falou para ti. Ele falou para mim, olha. Sim. E sabe sair. Cuidado para pisar errado. Eu não quero te postar. Não tem errado. Tem que falar errado. Tem que falar uma coisa maravilhosa. Vou tentar risar. Vou tentar risar. Mas por quê? Ninguém me diz, não. Só um minuto. Vou mostrar pra mim. Aí tinha uma irmã que queria casar. E o irmão também queria casar. Aí. Meu Deus. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Doente? O que eu tenho que fazer? 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 Ela não gostava de pitar o cabelo. Ela não gostava de pitar o cabelo. Então, a gente não lava o banho. Aí ela fez uma coisa fantástica. Eu andei. E ele me olhava. O que eu tenho que fazer para ficar mais bonita? Ele sobe. As esposas ficam bonitinhas. Ela fica com o filho, não é? Não é? A esposa com o pai. Aí responde, vem do trabalho de novo. Ela não é liga, não é? Não é? Mas, quem? A esposa com o pai. Diz? Eu tenho que me soar em casa. E a minha esposa. Uma vez. Eu não estou fedendo. Ela não chega em um... Não é? E a minha esposa. Ela não vai. Fica bem percadinho com ele, né? Não é? É verdade? Porque a mulher, ela se cuida bem. Ela fica bem. Pede esposa. Então, a esposa tem que amar a sua esposa. Pede esposa. Eu sou assim, querido. Eu louco a minha esposa. De toda a mulher. Ela diz. Pede esposa. Mas, ela é uma maravilha. Né? Esse dia eu tive que me chamar para o pregado. Eu pedi de casal. Olha. Foi uma maravilha. Eu tenho risada. Eu tenho risada. Eu tenho risada. Desenvolvimento. Tem que tomar roupa. Tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar. Com licença. Eu tenho risada. Eu tenho risada. Pede esposa. Ele. Eu tenho um dia. Ele ainda. Eu tenho risada. Aí, eu não. Eu tenho risada. E eu tenho risada. É. Acho. Ele sei. Tem que tomar. Ficosa. Como você vai? Então, querendo A esposa Pede a sua esposa cheirante Sua esposa também cheirosa O amor aumenta mais a vida O amor fica mais Na verdade Deus quer dar a sua Uma sacada de patrocínio Se inscreva no canal Se inscreva no canal E compartilha Tá bom, gente? Tem filme A parte do Deus que abençoe Viu? Você é um salve de Deus Eu volto de novo, tá?